Mães lindos, aqui é a Estéia, sei que eu andei meio sumida, mas eu já tô aqui pertinho, bem perto da câmera mesmo Espero que vocês consigam ver alguns detalhes Porque eu vou transformar em vídeo um post que muita gente acessou, fez algumas perguntas pra mim por e-mail Que é sobre o meu tratamento de acne Então hoje eu não vou enrolar muito, já vou direto ao ponto, depois a gente conversa um pouco sobre os meus sumiços e tudo mais Mas eu queria que esse vídeo fosse bem direto Vou fazer o mínimo de edição nele só pra vocês verem o antes e depois E todos os detalhes do que eu falar hoje aqui estão lá no blog Eu fiz dois posts bem completos falando sobre o meu tratamento da acne Então esse mês de outubro, eu completo um ano sem anticoncepcional E eu vou falar em outro vídeo como tem sido isso Mas hoje eu vou falar especificamente da parte mais chata de tudo isso, que foi a acne Assim, uns dois, três meses mais ou menos depois que eu parei de tomar anticoncepcional Meu rosto explodiu assim, do dia pra noite eu comecei a ter muita acne Não tava acostumada com aquilo, fiquei meio tensa assim Porque eu acho que desde os 14 que eu não tinha uma pele daquele jeito Porque eu comecei a tomar anticoncepcional com 15, 14 pra 15 Eu tomei aí quase 10 anos de anticoncepcional Então eu acostumei com a minha pele daquele jeito, limpinha Mas eu não queria mesmo voltar pro anticoncepcional Então mesmo quando a acne estourou, que normalmente é aí que muita gente volta Eu decidi que eu não queria voltar Então eu procurei uma dermatologista e comecei meu tratamento Hoje fazem 5, 6 meses que eu tenho tratamento mais ou menos Eu não lembro exatamente a data que eu comecei Mas vou contar um pouco pra vocês sobre o processo desses 6 meses Então primeiro eu comecei com o Tetralisal Que muita gente faz tratamento com ele Eu não tomei tanto tempo quanto a maioria das pessoas O Tetralisal, 300mg, é mais ou menos o antes do rocutan Eu não tinha vontade de tomar rocutan, ainda bem que eu não precisei Porque eu não sei se eu teria coragem de Porque os efeitos colaterais dele são bem fortes O que eu senti do Tetralisal foi muito enjoo Eu me sentia muito enjoada e com sono Eu tomei um protetor gástrico junto com ele Porque eu já tenho histórico de gastrite Então eu conversei com a dermatologista e tudo mais E falei pra ela que eu precisava de um protetor ali Porque eu já tinha esse histórico de gastrite Não tive problema de gastrite durante o tratamento Só essa questão do enjoo, mas é uma coisa que tá dentro da bula E realmente eu sentia muito mais sono Eu me sentia meio lesada Mas foram 28 dias O maior desafio disso tudo foi não beber Eu sou uma pessoa que consome relativamente bem bebida alcoólica E quando você tá tomando remédio tão forte Assim, é um tipo de antibiótico Você não pode tomar bebida alcoólica Então durante 28 dias eu fiz o tratamento com o Tetralisal O que eu senti no tratamento com o Tetralisal? Eu postei no blog as fotos de 7, 14, 28 dias Acho que foi isso No início, 7, 14, 28 dias No início, piora muito Você fala que merda que eu fiz Piorou meu rosto Eu tinha sempre a sensação de que tava piorando Só que na verdade Ele piora realmente um pouco Eu vi que outras pessoas postaram sobre isso também Que não adianta ela dar uma pioradinha antes de melhorar E depois que estoura tudo E de repente sua cara tá lixa de espinha Elas começam a secar Mas, junto com o Tetralisal Eu também usei o Epidul Que é um tipo de ácido Então assim, os dois combinados Que fizeram também esse efeito secativo Eu tenho a impressão que o Tetralisal Ele coloca pra fora de vez Tudo que tem ali O Epidul vem pra ir secando Além do Epidul Eu também usei o Triaquinal Da Vene Que é um removedor de manchas Então eu usava um dia o Epidul Um dia o Triaquinal Um dia o Epidul Um dia o Triaquinal Usei também o Arquitine Que é um sabonete pra pele oleosa Eu usava duas vezes por dia E esse foi o tratamento Contra o Tetralisal Eu fiz por 28 dias Com o Epidul, o Triaquinal E o sabonete Eu fiz mais dois meses Aí nisso foi três meses de tratamento Eu fiquei um mês Ou um pouquinho mais Sem fazer nada Ah, é importante dizer Que durante todo o meu tratamento Eu usei protetor solar Filtro 70 Ainda uso, né Eu uso o Antelius Color Que é da La Roche La Posay E... Acho que é assim que falo o nome Sempre me confundo Como falo o nome dessa marca E eu uso todos os dias E reaplico a cada três, quatro horas Mais ou menos Eu gosto do Color Porque ele tem um efeito Meio que de base E quando você tá em algumas etapas do tratamento Você não vai querer usar nenhum tipo de maquiagem Porque vai ficar craquelado A sua pele fica estranha O problema do Antelius É que ele tem só quatro cores Então ele não é nem um pouco democrático Se você é bem branca Que nem eu Você vai achar fácil o seu tom de pele Mas se você é morena ou negra Eu não acho que seja tão fácil assim Tem algumas cores Mas eu acho que se você tem tons Assim Ou você é muito branca Ou você tem a pele bem escura Porque os intermediários São mais difíceis de encontrar Mas eu tive uma boa experiência Ele controla bem a oleosidade Não sai Quando você passa a mão Alguma coisa assim Então ele foi o que eu me dei melhor até agora Aí eu fiquei um mês sem usar nada Porque eu comecei a tomar o Espirilona Acho que é esse o nome do remédio Espirilona Que a maioria dos ginecologistas passa Eu não gostei Eu comecei a me sentir mal com ele Assim, de muito enjoada mesmo E comecei a sentir dor de estômago Eu parei Tipo, coloquei na minha cabeça Que eu não queria tomar mais nada oral Porque eu me livrei do anticoncepcional Exatamente porque eu não queria ficar tomando remédio Então assim, o tetralisal eu aceitei numa boa Porque eram 28 dias Mas esse outro A minha médica queria tomar Tipo, 3 meses Aí eu meio que cortei isso Comecei a me policiar mais com a questão de beber água Eu ainda peno muito com isso Eu tenho muita dificuldade pra beber água Mas realmente Beber água durante o tratamento Ou quando você não está em tratamento Ou o que for que você faça da sua vida Melhora a sua pele Não adianta Se você toma lá os 2, 2 litros e meio de água por dia Sua pele vai ficar melhor Isso, tipo Todo mundo fala e é verdade Então eu fiquei um mês mais ou menos sem fazer nada Parei de usar o Epidu Porque nessa época Eu não estava conseguindo encaixar a minha agenda Junto com a dermatologista que eu me consultava E eu sei que É uma dica pra vocês E eu sei que você não pode ficar usando ácido Sem supervisão de uma dermatologista Não é legal Não faça isso Porque é perigoso Então, né Aí eu esperei esse tempo Fui numa outra dermatologista Que agora está cuidando de mim Como o tratamento com o traquinal E com o ácido que eu estava usando Estava dando certo Então Ela me passou um outro tipo de ácido Que é o Vitacid Eu uso o Suavecid Que é de outro laboratório Mas é a mesma fórmula É a mesma coisa Que é um outro tipo de ácido Eu uso ele 3 vezes por semana E nas outras vezes Eu uso o traquinal Continuo usando o traquinal Que é o rebonvedor de manchas Minha pele melhorou muito Vocês vão ver nas fotos de antes e depois Mas ela ainda tem muita mancha E aí a minha médica disse A minha dermatologista Que eu preciso ter paciência Não adianta Antes de eu começar o tratamento com o Suavecid Eu fiz uma limpeza de pele Então eu fiquei 10 dias antes da limpeza de pele Sem usar nenhum tipo de produto Fiz a limpeza de pele Fiquei mais 10 sem usar nada Só protetor solar e sabonete de controle de oleosidade Agora eu estou usando o da Vichy Da Dormaderm Da linha Dormaderm É um sabonete que eu já tinha usado Eu gosto bastante Eu procuro variar um pouco Porque eu acho que minha pele vai acostumando E aí não vai ficando tão legal Então o tratamento que eu faço no momento É o Vitacid O Traquinal E o sabonete Além do protetor solar Claro que isso eu uso sem parar Quando você está num processo de... Dermatológico é muito importante que você use Claro que é importante que mesmo que você não esteja Você use protetor solar Porque evita que sua pele envelheça Envelheça, né? Ela mantém sua pele jovem por mais tempo Então é isso Esse tem sido o meu tratamento Se vocês tiverem qualquer pergunta Podem deixar aí nos comentários Tem o post mais completo Com o nome dos medicamentos e tudo mais no blog Eu vou deixar aqui embaixo os dois Eu fiz um primeiro post Quando eu terminei o... Tetralisal E depois fiz outro post essa semana Contando um pouco Como que tem sido a minha experiência com o Vitacid Como tem sido até agora No geral O recado que eu tenho pra você Se você está sofrendo com isso É tenha paciência E procure um dermatologista Que vai ser a pessoa que vai te ajudar E não vai deixar a bola cair ali Porque não adianta Isso mexe muito com a nossa autoestima Eu me sentia super feia Eu não estava acostumada com aquilo Mas eu decidi continuar firme e forte Porque eu queria realmente me livrar do anticoncepcional Que foi uma das melhores decisões Que eu tomei pra minha vida Nem pra todo mundo dar certo Mas pra mim No meu caso Foi uma decisão Que eu não me arrependo Que é o contrário Eu sinto que eu não pudesse ter feito isso antes Porque no meu caso Foi um caso... É uma questão de saúde O anticoncepcional Então eu não poderia ter parado antes mesmo Mas me senti muito feliz Em ter tomado essa decisão Vou fazer outro vídeo contando pra vocês Um pouquinho de como que tem sido Esse um ano do anticoncepcional Mas hoje era só pra falar da minha pele Então é isso Se você tem qualquer dúvida Deixe seu comentário Ou também deixe seu comentário Falando um pouco sobre A sua experiência Quem sabe ajuda outras pessoas Uma coisa que me ajudou muito nesse processo Foi ver vídeos no YouTube Por isso que eu quis gravar esse vídeo Porque eu vi vários vídeos Sobre o tetralisal E como que era o tratamento Pra outras pessoas E tudo mais Porque realmente Isso ajuda bastante Quem tá passando por esse processo Saber que não tá sozinho E que vai melhorar Então é isso Um beijo enorme pra vocês Espero que o vídeo tenha te ajudado E que você volte mais vezes por aqui Um beijo